Hoje eu vou trazer quatro expressões no alemão que se a gente for traduzir para o português não faz nenhum sentido. E vamos com a nossa primeiríssima expressão. Er hat nicht alle Tassen im Schrank. Er hat nicht alle Tassen im Schrank. Ele não tem todos os copos no armário. O que isso tem a ver, gente? Alguém não tem todos os copos no armário? Quebrou algum? É uma pessoa desastrada? Não! Esse tipo de expressão a gente usa para chamar alguém de maluco, doido. Ou seja, a pessoa que não é muito bem das ideias, você pode usar essa expressão. Não tem todos os copos no armário. Aqui eu usei o er, ele, mas poderia ser qualquer outra pessoa. Er hat nicht alle Tassen im Schrank. Outra expressão. Ich habe einen Kater. Ich habe einen Kater. Eu tenho um gato? O que tem a ver com gato, gente? Todo mundo tem gato. Bom, alguns não tem, mas o que significa isso? Kater também pode ser usado para significar ressaca. Quando a pessoa bebe muito viroca, né, que outro dia está sentindo muito mal, você pode falar, ich habe heute einen Kater. Eu estou de ressaca hoje. Então, Kater aqui vai ter o sentido de ressaca. Outra expressão. Knapp daneben ist auch vorbei. Knapp daneben ist auch vorbei. Alguém está fazendo tirar o alvo e eu com o alvo por pouquíssimo. Você pode falar, Knapp daneben ist auch vorbei. Ou numa prova, vamos supor que você quase acertou a nota da prova. Knapp daneben ist auch vorbei. E por último, uma expressão que parece até infantil, mas é muito usada. Das Leben ist kein Ponyhof. Das Leben ist kein Ponyhof. Que significa, a vida não é um carrossel. Aí você imagina um monte de pessoas ali numa sinandinha circulando. Na verdade, essa expressão significa, a vida não é um mar de rosas. Ou seja, nem tudo é tão fácil. A vida não é tão fácil quanto a gente pensa que ela é. Então a gente usa essa expressão. Das Leben ist kein Ponyhof. Gostou dessa dica? Então já aperta o like aí. Se inscreva no nosso canal, caso você ainda não tenha feito isso. Compartilhe essa dica com seus amigos. Confira também o nosso portal, friendstv.com, para mais informações e dicas como essas. Coloque nos comentários se você conhece outras expressões parecidas. Also, tschüss!